A Carol me entregou um site aqui, eu queria ver em live com vocês. É um site de coisas completamente desconfortáveis. São imagens aleatórias de coisas que vocês vão perceber. Quando vocês menos esperarem, vocês já vão falar Ah, mano, caralho, que que é isso? Vamos lá, vou clicar aqui na primeira imagem. E aí são imagens tipo isso aqui. Normal, uma bota, chinelo. É, pra quê? Então, eu não sei. O objetivo do site é deixar você desconfortável. Ou, no mínimo, se questionando. Pô, que que é isso, mano? Eu usaria essa bota. Só de caô. Mandei um caô agora, hein? Próxima. O regador, desconfortável. O desregador, você tem que regar de lado, mas aí vai começar a cair do lado também, entendeu? Dá pra usar? Não dá pra usar. Porque a hora que começa a sair água aqui, vai sair por aqui. Não sai, não funciona isso aqui. Nem dá. Mas seria legal pra deixar em cima da estante e o pessoal falar Caralho, Felp, que merda. Eu ia falar, é verdade, eu sei, eu comprei, não tá funcionando. Ô, aqui, ó. Aqui, ó, se escova de frente assim, ó. Isso aqui é da hora, mano. Nossa, imagina escovar atrás o dente. Você tem que virar. Não dá, não dá pra escovar atrás. Isso é pra limpar a privada. Aí sim. Aí é uma boa, verdade. Ô, ô, ô. Uma palma só. Ô, bom. 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 Bom pra caralho. É pra medir meu pai. Ah, não. Não, que horrível. Não funciona. Nossa, ruim. Não encaixa. Dói. Deve doer e deve cair o tempo todo. Vai furar o nariz. Deve cair. Deve ficar caindo pro lado. Vai ficar colocando de um lado só. Aí vai cair dos lados, assim. Se você colocar no meio, vai escorregar. Tá doendo. Usar o contrário. É, é o jeito. Nossa, que foi pesado. Esse aqui pegou pesado. Esse aqui pegou pesado. Tá gostando, ô, Bapa? Aí a Karol. A Karol que entregou esse site aqui, gente. Nossa, esse aqui eu tinha visto antes. Ô, esse aqui, que porra. Imagina pra sentar nessa cadeira. Que merda. Que crime. Ô, horrível. Horrível. É pra não cair. Como que entra? Você tem que entrar por cima. Você tem que subir na cadeira pra sentar nela. E aí dá pra você ficar assim, ó, nela. Mas pra quê? Nossa, que ruim. Você tem que vestir a cadeira. Ah, nossa senhora. Que trabalho comer com esse garfo. Meu Deus. Como que deve ser pra comer com esse... Nossa. Pessoal, você fica pescando. Você fica pescando, mas... Aí você tem que... Nossa. Ou pegar aqui, ó. Você tem que pegar muito pertinho o garfo. Nossa, ruim. Ou você usa de brinco. Que aí, GG, mano. Um brinco garfo. Eu teria fácil um brinco garfo. Ou num chaco de garfo. Num chaco de garfo. Ah, não. Só ele. Não. Não. Ah, não, mano. Porra de novo. Put... Ô, que horrível. Que horrível tomar um chá. Essa caneca é horrorosa. Como é que você vai beber nisso aqui? Você tem que beber nesse canto aqui. Se você for beber no meinho, cai tudo em você. É um barco. É um barco. É o Aide. É pro... Nossa, mano. Você divide com o amigo. Às vezes você coloca a boquinha aqui. 16 por 9. Não. E o bully também, né? É louco que o bully trai essa caneca. É chica na cop. Ah lá, ela dentro. Como é? Nossa. Imagina você chega na casa de um amigo e só tem esses itens que eu tô mostrando aqui. Nossa. Mas eu fico puto. Mas eu fico puto. Você chega na casa de um amigo. Primeira vez você vai ver como é a casa de um amigo. E aí é só essas coisas. Só as coisas que... Nossa. Mano. Eu vou embora. Eu acho que eu entro. Vejo. Eu vou embora. Deleto esse amigo de tudo. Pobre. Você tá na casa do Pelpes. Para. Não fala essas coisas, mano. Esse aí seria... Ah, esse aí ia ser divertido. Esse aí ia ser divertido. Esse aí é co-op mesmo. Dá pra beber aqui, ó. Com outra pessoa. Só pra ver se consegue. Vai cagar tudo. Pode ser que derruba no chão. Você pisa no vidro. Sangra tudo. Aí vai ter que ir pro hospital, sabe? Dar ponto embaixo do pé. Aí o médico demora ainda pra aparecer. Vai ter que cadastrar tudo. Aí você fica lá sangrando. Pare. Por favor, pare. Isso me deixa misty lonely. Nossa. Nem a pau, mano. Não. Esse aí não dá, não. Esse aí nem dá. Nossa senhora. Nunca um sem o outro. Você só pode usar um de cada vez. Se for usar os dois, co-op de novo. Casou. É o pessoal que casou. Eu e o Guaxinim. Eba! Caneca do X1. Eu quero sair no... É PVP. Esse aqui é PVP já. Entendi. Não é co-op. É PVP mesmo. Ah lá ela, mano. Que trabalheira. Que trabalheira. Tá muito preso. Ah lá, ó. Como que usa. Você coloca planta dentro dele mesmo. Bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Mas aí não usa. Porque se você colocar água nele, pra ele regar ele, ele já vai ter água. Você não usa ainda. Ou. Imagina você ter que varrer deitado no chão. Tem que ir rastejando. Imagina. Você chega na casa do seu amigo e ele tá. Nossa, deixa eu varrer o chão aqui. Ele deita no chão com uma dessa e começa a varrer o chão. Isso é ilegal em 43 países só no Brasil. Só no Brasil isso já é ilegal em 43 países. Imagina nos outros. Tem bastante país aí. Eu fiquei sabendo. Tipo Chile. Tipo Argentina. E tipo a... Nossa senhora. Que crime. Não. 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 Não, não, não. Como é que você lava? Como é que você passa uma bucha nisso? Você não passa. Criminoso. Criminoso. É coisa de filho da puta. Calma. Calma. Não é assim também. Vamos manter o respeito aqui, caralho. Olha o respeito. Nossa. Que coisa de filho da puta. Nossa. Eu vou socar... Oh, eu vou socar alguém, mano. Eu vou socar alguém, velho. Oh, eu quase... Agora... Nossa, eu quase fui. Imagina você... Nossa senhora. Espetar um bife com isso aí pra você comer... Nossa. Tomar um sorvete com isso aqui. Não. 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 Nossa senhora. Nossa, não. Não, 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 não. Olha a grossura desse garfo. Fica até escuro. Fica até escuro aqui no meio. Não tá batendo a luz no meio do garfo. Não faz nem sentido. É muito grande. Tá escuro no garfo. Pera, o quê? É uma colher que é fechada em cima? Tem outra... Ah, não. Eu passei reto. Desculpa. Pera, vamos voltar. É uma colher fechada em cima. Isso aqui em cima é fechado aqui, ó. Só tá abertinho metade, hein? Só tem um ângulo aqui. E aí é fechado desse lado inteiro. Essa é muito ruim, porque você vai pegar... Sei lá o que você vai pegar com isso aqui. Pô, é um... Todo mundo que fez isso aqui deveria ir preso muito. E aí a panela... Com os dois pegadores de um lado só. Ah, mano. Nossa senhora. Isso pode ser útil. Como? Se tiver pesado, você não consegue segurar com os dois de um lado só. Fica pesado. Ou quebra o puxador. Ou você nem consegue levantar. Não tem nem como você levantar se ele tiver pesado. Fica ruim. Não vai dar. Nossa, velho. Ou... Ah, 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 não. Ou dói. Tá doendo. Ou isso aqui você coloca a chave pra girar. Vai ficar escorregando. Não, vai ficar escorregando pra você abrir. No... E aí... Pra tirar depois. Nossa. Ô, chama a polícia. Imagina pra puxar a chave. Então, pra você puxar de volta, tem que usar unhinha. Tem que usar unhinha pra puxar, porque vai... Vai estar preso na porta. Ah, caralho. Da porra, moleque. Nossa senhora. Eu queria... Eu teria uma camisa com uns botões enormes. Pra usar ela deve ser uma bosta. Deve ser uma merda pra você abotoar ela. Deve ficar meio pesado até. E pra lavar isso aí, aposta que sai. Ou deve arrebentar todas as outras... Você não pode colocar na máquina. Porque senão deve arrebentar todas as outras roupas. Ai, caralho. Você segura aqui assim. Tô noquinho assim, ó. Nossa. Ô, horrível de usar. Mas você usa uma vez essa xícara e nunca mais. Ah, é a colherzinha que eu falei lá. Ah lá, a colher. Agora vocês entenderam? Tinha gente que não entenderam como funcionava a colher. A colher é fechada aqui na metade, gente. E aí, pra você mexer, você taca o açúcar e você mexe. E a hora que você tirar a colher, metade vai ter café ainda. Mas você vai ter que fazer assim com a colher pra derrubar de volta o café dentro da xícara. Que trampo, atrocidade. Oh, não. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que que eu tô vendo? O que que tá na minha frente? Dá até medo um pouco. Colher PVP. E esse garfo aqui pra você pegar? É perturbador. Isso aqui é perturbador. Isso aqui me deu gatilho. Eu tô com medo. Ah lá. Olha isso. Que horrível. Que horrível. Ah, não. Ah, velho. Para. Aí, ó. Nem sabe direito mais o que tá acontecendo. Não sabe. Aí eu acho que... Aí eu acho que passou um pouco do limite, né? Passou um pouco do limite isso aqui, né? Um guarda-chuva de concreto. Um guarda-chuva de concreto. Eu acho que... Eu acho que foi um pouco longe. Nem funciona. Não vai funcionar. Remo inflável. Remo inflável. Nem funciona. Nem vai. Nem... Você não consegue colocar... O remo você tem que colocar dentro. Aí é boia. Então ele vai... Não vai. Tudo errado. Nossa. Nossa, moleque. Abriu. 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 Você vai colocar assim... Vai sair tipo... Nossa, vai sair muito lento. Vai sair muito lento. Você vai colocar sal? Deixa eu colocar um pouquinho de sal. É pouquinho mesmo. Nossa, que horrível. Ah. Você vai sentar numa beiradinha. É tipo quando você senta na fachada de alguma... Não na fachada, né? Mas na frente de alguma loja que só tem isso aqui, ó. Para você sentar. Porque atrás já é o vidro. Aí você senta. Aí fica 10% da sua bunda sentada. Aí dói pra caralho. É isso aqui. E aí ainda por cima que tem atrás alguém também. É verdade. Tem número 1 no nome. Vai ter número 2? Ah. Oh, oh. Para. Lembrando... Nossa senhora. Ah, velho. Lembrando que imagina você ir na casa de alguém e tiver tudo isso. Nossa, eu acho que eu pego todos os itens e bato na pessoa com cada um dos itens. Cadeira ranqueada. Oh, não. Isso aqui é muito ruim. Nossa, velho. Para. Para. Quantas que tem? Nossa, que horroroso. Essa é a mais sentável até agora. Mas não, vai ser horrível. Nossa, vai doer muito ainda. Que filho da puta. Que filho da puta. Porra. Nossa. Ela só coloca pro lado. Você perdeu no personagem esse aqui. Nossa senhora. Não. Oh, que trampo. Abri 3 partes. Você chega em casa cansado. E você fala, caralho, tem que abrir a porta ainda. Ela tá em 3. Imagina você tem a chave. Você tem essa chave aqui, ó. Você tem aquela porta e essa chave. Pra quê? Então, você tem que entender que até agora, todas as imagens você pode responder como pra quê? Como vira isso, é aí que tá. É aí que tá a parte desconfortável. Nossa, as pessoas se furam. Nossa, tem que trocar. Tem que remendar. Não. Ah, mas a saidinha tá pra... Nossa, pra do pegador. Onde despeja? Tá pra onde você tá segurando? Não. Ah, velho. Porra. Ah, na boa. Na boa. Que porra, velho. A escada vai ficando tiquinha. Aí você tem que se espremer pra subir. Oh, que filha da puta. Oh, isso aqui é de filha da puta muito. No final tem que ir de fininho. Você tem que ficar de lado. É muito de arrombado. Oh, isso aqui foi de filha da puta muito. Oh, isso... Esse foi uma saga... Foi complicado. Foi complicado. Foi complicado isso aqui. Doeu cada imagem. Obrigado, Carol, pelo conteúdo duvidoso. Saga de arrombado. Só imagem podreira. Que nojo. Ah, velho. Tem mais um pouco. Como essa taça de vinho. Que ela tem um monte de tacinha. Que que é isso? Nossa, oh, agora eu fiquei... Buguei. Tem um pouquinho de vinho nessa tacinha. Meu Deus do céu. Uma taça feita de um monte de tacinha. O que mais que tem aqui? Nossa, esse regador. Não, não vai ter um monte de regador nele. Tem um monte de regadorzinho no regador. Tem um monte de regadorzinho no regador. Não. Nossa, e essa mesa aí, hein? Puta que pariu. Que mesa merda. Filha da puta. Você tem que vestir a mesa. E aí você nem consegue se mexer direito. Jantar privado. Nossa senhora. Eu não queria. Muito íntimo. Que horrível. É constrangedor. Porque você tá cara a cara com a pessoa. E aí qualquer coisa que você comer, a pessoa vai estar olhando só pra você. Porque só tem pra você. Só tem como olhar pra você. O que é isso? É o garfo... É o garfo 4D. O que é isso? Bateu, moleque. Tá ruim? Ele tá se girando. Ele tá nele mesmo. É o garfo hipotético. Ah, não. 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 Mas não. Para de colocar a coisa no final da coisa. Só que menor. Por favor. Tá lá. Nem funciona. Nem funciona. Dois metros de cabo pra uma luz. Dois metros de cabo pra uma luzinha. Isso aqui foi bom. Isso aqui foi bom. Nossa. Nossa senhora. Tadinho do Papai Noel. Vai malhar o pescoço. Esse aqui é o último. É uma colher. Portal. Colher buraco de minhoca. Imagina. Você vai usar a colher e vai pra outra. Vai pra outra colher. Tomar no cu. Tadinho do Papai Noel. 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 Tadinho do Papai Noel.